Então rapaziada, é o seguinte, Neiji Die For Nothing, eu estou aqui com ele mesmo, o Togamã, ele inspira o cuda da plataforma, beleza, esse aqui tem uma rola grossa viu clã, esse aqui tem um pau grande, vai dar bonito, eu sou mais bonito, ai que lindo Mas é isso rapaziada, bora reagir aqui, animação louca que os caras fizeram para mim, mandaram lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, rapaziada, siga aí, beleza, aqui ó, vai estar aparecendo aí na tela para você seguir, beleza, e é isso mano, tamo junto rapaziada, e bora, e bora lá clã E aí família, comenta aí se eu estou bonito ou não, beleza, cara, é uma pioca na bandana Não, eu estou ruim Quem é essa aí clã, não sei não Ai, oi Os caras falam, vou não matar o pé lá, as bandanas Caraca, que porra é isso Eita, duro na bilha E é isso, clã, as animações são basicamente isso, cara, os caras só usam Eita, da te baiu Eita, da te baiu a bilhão E é isso aí rapaziada, muito obrigado se você que assistiu essa animação, se você assistiu ela, tamo junto, valeu, valeu, comente aí, da te baiu, beleza, tamo junto, é nóis Eita, da te baiu, beleza, tamo junto, é nóis Eita, da te baiu, beleza, tamo junto, é nóis